Qual o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra? Varinha mágica? Que nome se dá ao pé de caqui? Kiwi Cadeira Kiki Que nome se dá ao chefe de uma tribo indígena? Padre Kiki Quem assinou a lei Áurea? D. Pedro Quem é a fêmea do bote? Vaga Feminino de vilão? Filomena Ceará, Lagoa, Sergipe, são o estado de que região do Brasil? Cundonésia Fêmea do cavalo? Boquito Cavalo Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi Qual é o contrário de privado? Que caga Que aparelho é utilizado para medir se o motorista está bêbado? Cronômetro Cavalos são equinos, gatos são felinos, o que são os porcos? Tô, tô aqui, tô Cronômetro 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 Obrigado.